Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Na manhã desta quarta-feira, agricultores se mobilizaram na Praça Rui Barbosa em protesto ao valor do diesel. Nossa equipe falou com um dos produtores rurais. Que impacto tem o preço de combustível para o agricultor daqui de Itapes? Olha, o impacto é muito grande e hoje posso dizer que o diesel é um dos grandes responsáveis, eu entendo, por essa nossa lavoura estar extremamente cara. Imagina você que se nós tivermos um trator de médio porte trabalhando 20 horas por dia, esse trator consome, no mínimo, no mínimo, R$ 800, R$ 700, R$ 800 de óleo diesel por dia. Então, no fim do mês, faça conta e o senhor vai ver que todos os senhores verão que gastaremos em torno de R$ 21, R$ 24 mil só com um trator. E todos nós sabemos que nós não conseguimos fazer uma lavoura com apenas um trator. E mesmo que se tenha só esse trator, ele terá que entrar três ou quatro vezes na lavoura para poder consumar todo o trabalho, para poder se lançar a semente na terra. Então, o óleo diesel é, hoje, um dos grandes problemas que nós temos como produtores, entende, na nossa lavoura. Mesmo agora, essa safra de 2018, já encerrou praticamente a colheita e vai ter impacto nessa safra de 2018? Sim, com certeza. 2017, 2018, nós encerramos, com o dólar a R$ 3,70, agora baixou um pouquinho. Nós estamos prevendo, entende, que se não houver um subsídio para a lavoura na questão do óleo diesel, nós não teremos condições de plantar, de fazer a nossa lavoura, porque o custo Brasil, hoje, além do óleo diesel, todos os agroquímicos e as... Em função de toda a lavoura, é muito cara a nossa lavoura de arroz. É uma das lavouras mais caras que existe, né? Tanto é que a lavoura de soja, nós estamos migrando hoje em função exatamente disso. O que que acontece? Nós, com três produtores, com três empregados, nós produzimos aí, podemos fazer, trabalhar em mil hectares de soja. O que não acontece é só ir no arroz, com certeza não acontece. E se nós migrarmos para a soja, o que que vai acontecer? Vai acontecer um caos social, porque as pessoas que hoje estão trabalhando na lavoura de arroz não terão emprego. E o também, o que é mais grave, que é para os municípios, principalmente os municípios da metade sul, onde nós temos uma arrecadação de seme em função do arroz, Se nós migrarmos para a soja, não haverá recolhimento nenhum de impostos para os municípios, vista de que nós somos aqui da metade sul, estamos junto do porto de Rio Grande, e para exportação a soja não deixa imposto nenhum recolhido no município. Então é de se analisar, acho que o homem urbano tem que analisar isso aí junto conosco, somos os homens do campo, para ver o que realmente o povo brasileiro quer. Nós estamos enfrentando hoje, e vamos trabalhar junto com os caminhoneiros, em função de tudo isso que está acontecendo. E, como nós sabemos, a corrupção do país é muito grande, e eu acho que esse movimento vai ter uma outra direção, até para que nós possamos demover esses políticos que estão lá hoje, que não fazem nada pelo Brasil, a não ser roubar e tirar do homem urbano, do homem do campo e do cidadão brasileiro o dinheiro do bolso deles. Uns enriquecem e outros empobrecem completamente.